E aí seus malacabados, bom? É, tá bom Tudo bom com vocês? Papo de ideia E eu queria trocar uma ideia com vocês sobre Esse momento Que a gente tá passando Com essas motos de 250 E 300 cilindradas Vocês já viram no título? Mas antes eu queria pedir pra vocês já deixarem o joinha Se você é inscrito ou inscrita Já deixa logo o joinha Ativa o sininho Pra esse robô desgraçado do Youtube E entender que vocês gostam do pior canal do Youtube E se você não é inscrito Gostar desse conteúdo Considera aí a se inscrever Vocês não acham que já tá na hora Da Honda e da Yamaha Já fazer uma alteração significativa Nessas motos de 250 cilindradas Na Twista é 250 Na Fazer é 250 A Lander é 250 E a XRE 300 Vocês não acham que já tá na hora? Eu tenho certeza que muitos de vocês Concordam que já deu Todas essas motos já tem mais de uma década de mercado nacional E a gente não vê nenhuma mudança significativa Nesses anos Somente ajustes Pra adequação às leis de emissões poluentes Ajustes de diminuição de peso Algumas se tornaram flex Todas eu acho Já são flex Eu acho que sim É isso mesmo Todas já são flex Adequação pra LED Painel De instrumentos Algumas pioraram No caso da Fazer Piorou Na minha opinião Mas Eu queria Eu queria muito trocar essa ideia com vocês Eu queria pedir pra que vocês colocassem Os comentários Com a opinião Se realmente Vocês acham que já deu Ou se É melhor manter um pensamento conservador E deixar o que tá dando certo O time que tá ganhando não se mexe Mas Vamos pensar o seguinte Lá na Ásia Os motores Eles Tudo bem Os motores Eles se mantêm de baixa cilindrada Mas a gente percebe uma evolução Principalmente Quando sai De um motor Arrefecido A óleo Pra um motor Arrefecido A água A gente não vê isso Nessa Nessa categoria de cilindrada Dessas motos Aqui no Brasil E eu acho que é mais um pensamento De diminuição de custos Das montadoras Porque sabem que vendem Eles continuam vendendo E muito disso é nossa culpa Porque a gente Não A gente não coloca A nossa decisão Como Como primordial Pro mercado Porque na realidade Quem manda no mercado É o consumidor Mas aqui no Brasil Parece que o consumidor Ele vai de acordo com a maré As montadoras Elas decidem Elas definem E o consumidor Ele simplesmente acata Compra Tome o meu dinheiro Por favor Eu já tinha pensado Já Já venho comentando Na realidade Há algum tempo Na minha esperança Que a Honda Ela lance aí Um motor Motor 350 Que abandone a Twister 250 Abandone a XRE atual E lance Motor 350 aí Com 40 cavalos Ou Pouco acima Ou 37 cavalos Eu imagino aí Um motor De 37 a 40 cavalos Monocilíndrico Arrefecido A óleo mesmo A óleo Nem 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 imagino Um motor Arrefecido A água Mas Um motor Feito do zero Mais confiável Ou confiável Com a economia E a eficiência energética Que a Honda Realmente tem Nos seus motores E uma moto De duplo propósito Como a XRE E aí seria Uma XRE 350 E uma moto Na realidade Eu imagino Três Três modelos Ou quem sabe Quatro Seria uma moto Duplo propósito Uma Trail Como a XRE Seria uma XRE 350 Ou qualquer outro nome Que queiram dar Saara 350 Enfim Mas uma moto De duplo propósito Que possa ser usada No meio urbano E Piso Não pavimentado Uma moto Uma Naked Uma Street Uma Naked De 350 cilindradas Como a CB300R A antiga C-bomba E uma Carenada Seria legal Ter uma CBR350R E uma Quarta Que seria Uma neoclássica Então poderia ser Um estilo Café Racer Ou um outro estilo Sei lá Uma Scrambler Não importa Mas uma neoclássica Fazendo uma Uma moto retrô Usando Essa mesma Plataforma E eu imagino Que a Honda Ela faria E aí um gran finale Das motos a combustão Com esse suposto motor 350R 350R Que eu imaginei Um tipo de adequação Um tipo de adequação Ou até mesmo Uma evolução Desse motor Mas aí é muito sonho Tá galera É muito sonho Ter um motor aí Com comando Variável de válvula Né Difícil A Yamaha Acho muito difícil A Yamaha Nesse momento Fazer qualquer tipo de Intervenção No motor desse Ou um projeto novo Sendo que A maioria das montadoras E fabricantes Não estão fazendo Novos projetos A combustão Se a gente olhar E toda a tendência mundial A maioria das montadoras Elas não Não tem mais proposta Nenhuma De fazer novos motores A combustão Muito pelo contrário Elas já anunciaram Eu tô falando de carro Tá Já anunciaram Que não farão mais Motores a combustão Esses motores Que estão aí Eles terão Algum tipo de evolução Então Dito isso Vendo como o mercado Ele atua E a tendência Eu imagino que a Yamaha Sim poderia pegar Esse motor 320 Que não tem Comando variável De válvula E implementar Um comando variável De válvula Que traria aí Uma eficiência Energética Muito melhor E uma linearidade De torque De cavalaria Seria muito bom Seria Mas a gente sabe Que a Yamaha Ela não tá muito Disposta a isso E eu não tô falando Só a Yamaha Brasil Não A Yamaha Global Eu não vejo muito A Yamaha Global Também interessada Em fazer esse tipo De aposta Eles apostaram No motor 150 No motor É Na MT15 Motores 125 Bastante Econômicos E até mesmo Com uma certa Cavalaria Uma certa potência Mas Esse motor 320 A Yamaha Realmente Não mexeu Mas vamos lá Sonhar não custa caro Travesseiro é barato Então eu imagino Que a Yamaha Ela poderia sim Mexer nesse motor 320 Embarcar Numa Trail Poderia manter Inclusive a Lander Porque é válido Manter uma Trail Puro sangue Mas Voltar com uma Teneré 320 Afinal de contas Teneré é um nome Muito forte Vende bem E uma moto Que fez muito sucesso Aqui no Brasil E a gente até hoje Não entende Por que que eles Tiraram essa moto De linha E colocaram aí Uma versão bombada Da Lander Um misto aí De cross Com Lander Parecendo a XT660 Também Mas poderiam ter feito Sim Uma Renovação Na antiga Teneré Mas seria então Uma Lander Uma Lander 320 Sendo uma Trail Puro sangue Uma Teneré 320 E Vamos lá Uma FZ Sei lá 32 320 Sei lá Uma Faser 320 Qualquer outro nome Que queiram dar Mas tio Chico E a MT-03 Pois é A MT-03 Eu acho que ela Poderia coexistir Mais uma FZ Ela seria uma moto Mais barata Do que uma MT-03 Seria uma moto Aí mais Voltada A Meio urbano Até mesmo Para quem quer Trabalhar Se deslocar Seria uma moto Aí Mais mansa Até Eles poderiam até Fazer algum tipo De limitação Uma limitação Eletrônica De entrega De potência Enfim Eu imagino Que uma FZ 320 Poderia sim Coexistir Com a MT-03 Com diferença Aí de acabamento Poderia até A MT-03 Manter Torque Cavalaria Maior Mas dá sim Para imaginar Isso E Pensando em tudo Isso Vem um paradoxo Eu estava conversando Com Eu fiz uma live Com O Luciano Tsuda Luchy Rider Que mora lá no Japão Em Tóquio E ele me falou Dos lançamentos Lá no Salão de Tóquio E ele sentiu Muita falta De motos 250 De moto Trail 250 Lá no Japão Não tem galera E alguns japoneses Eles ficam de olho Na Lander Aqui no Brasil Porque Eles não tem mais Uma Trail 250 Eles tinham Não tem mais E eles olham Para a nossa Lander Com muita Com muito desejo Que essa Lander Fosse vendida lá No mercado japonês Engaraçada né E eles sentem Falta disso O que a gente Está pensando em Aumentar A potência Aumentar A cilindrada Muito pelo contrário Eles querem Uma Lander lá Mas é Eu entendo também Que são características De cada mercado E as especificidades Então a gente Também não pode Se colocar no mesmo Pacote De biscoito Lá dos japoneses Nosso pacote É diferente Mas Vocês tem que imaginar Que existe um paradoxo Nisso tudo Será que Esse nosso desejo Esse nosso ímpeto De ter motos Mais potentes E por consequência Mais caras Porque galera Não tem almoço grátis Se vocês imaginarem Que a gente vai ter Uma Lander 320 Uma Fazer 320 Uma TNR 320 XRE 350 CB 350R Ou uma Carenada Ou uma Neoclássica Um Retro Esse preço Vai Vai ser caro Uma moto dessa Não vai sair barata Ela vai ficar cara E vai ficar mais caro Do que a gente já tem Hoje no mercado Porque não tem almoço grátis A conta não bate Não fecha E aí vem o paradoxo Uma reflexão Que eu quero que vocês Façam comigo E É só uma reflexão O paradoxo Seria o seguinte Será que a gente Não tem esse ímpeto De aumentar A cilindrada De ter uma moto Mais potente Porque não dá Para viajar E a gente sabe Que todas essas motos Que eu citei aqui As que estão sendo vendidas Elas são tranquilas Para fazer uma viagem Mas será que Esse ímpeto Não é Não seria Porque a gente Não tem condição De comprar uma moto De média alta Cilindrada Eu me parei Refletindo sobre isso Quando eu fiz Essa pauta Eu pensei na pauta Mas eu pensei assim Poxa Mas será que o brasileiro E eu me enquadro nisso Essa reflexão É uma reflexão Muito particular Mas eu quero dividir com vocês Que talvez Vocês pensando junto comigo Vocês concordem Será que a gente Não está Com esse ímpeto De aumentar a cilindrada Coisa que o japonês Não está nessa vibe Né Com a conversa Que eu tive com o Luchy Rider Eu imaginei que Não Eles estão de boa Eles vendem muita moto De 125 cilindradas Eles gostam Das motos De 250 300 cilindradas Eles não estão Preocupados Em muita cilindrada Vende moto lá De alta cilindrada Mas eles estão Muito satisfeitos Com as motinhas Que ele tem Ah tio Chico Mas o Japão Eu falei do pacote Do biscoito Cada pacote Cada especificidade Mas tio Chico O Japão É um país pequeno As vias são estreitas Mas o Brasil É um país Que as vias Elas também são muito Nós temos Uma equivalência A países europeus Muitas cidades Elas também tem Vias menores Tudo bem que nós Temos grandes cidades Com vias expressas Etc Mas o nosso país Tanto que Carros europeus São vendidos aqui O nosso padrão É um padrão europeu Porque nós somos Um país com vias estreitas E aí vem o meu questionamento Não é pela nossa falta De poder Poder aquisitivo De ter uma moto De média alta cilindrada Que a gente fica Querendo com que As nossas motos De baixa cilindrada Tenham mais potência Já que elas atendem Categoria de 250 A 350 400 cilindradas Elas atendem A uma viagem Rodoviária Ou o meio urbano Ou um fora de estrada Elas atendem bem E aí se nós Tivéssemos o poder aquisitivo Nós poderíamos Simplesmente Subir de categoria E comprar uma moto De 500 cilindradas Ou 650 900 Mil E aí vem o paradoxo Será que Não é Essa falta de poder Aquisitivo Que nos faz Querer aumentar De cilindrada Pela incapacidade De nós Não Não acessarmos Essas Incapacidade financeira De acessarmos Essas motos De média alta cilindrada Que hoje Estão aí Com valor De 50 mil reais Valor da CB500X E está sendo vendida Mais cara Do que 50 mil reais Mas vamos colocar 50 mil reais Sendo que Uma Xrie 300 Já custa 30 Não seria isso Não seria esse O paradoxo Da moto De baixa cilindrada Ou o paradoxo Do desejo Do brasileiro De sempre Querer aumentar A cilindrada Porque ele não consegue Comprar uma moto De média alta cilindrada Então acaba Vivendo uma ilusão Quando ele alcança Ele sempre vai querer mais E ele percebe Que menos é mais Eu percebi isso Quando eu Alcancei Uma moto De alta cilindrada Pesada Que consome muito Que gasta mais E eu vi Cara Não preciso disso tudo Eu posso Tranquilamente Estar com uma moto De menor cilindrada Mais leve Mais eficiente Que me canse menos Então eu queria Que vocês pensassem nisso Fica aqui a reflexão Desse paradoxo Será que a gente Não ganha menos Será que a gente Não está ganhando pouco Será que o foco Da gente Não é Exigir das montadoras Mais cilindrada Mais potência E sim preço Para as motos Que são vendidas Claro que a gente Tem que exigir Mais tecnologia Mais segurança As nossas motos Não são seguras As de baixa cilindrada Isso nós temos que exigir Preço Mais segurança Qualidade Durabilidade Isso é inevitável É obrigação nossa Exigir E a gente exige isso Comprando ou não Nós que decidimos O rumo do mercado Em tese Mas Não seria o caminho Da gente começar também A exigir Que nós tenhamos Menos impostos Que as motos Elas tenham Um valor mais justo Um valor Mais acessível Para o brasileiro E não simplesmente Querer sempre Aumentar a potência Porque Não tem almoço grátis Galera Aumentou a potência Aumentou o torque Mudou a definição Do motor Aumentou o custo Para a montadora Ela vai repassar É isso Pensem comigo Deixem o comentário Quero saber o que vocês acham Eu torço sim Para que Essas motos Na minha mente Esses pensamentos Eles se tornam Realidade Um motor 350 da Honda Monocilíndrico Um motor 320 da Yamaha Bicilíndrico Mais econômico Mais eficiente Energeticamente falando E embarcado em diversos modelos Sim eu quero Mas com preço Acessível Não adianta a gente querer E poucos poderem comprar Deixa o comentário Se você gostou Deixa o joinha Me segue lá no Instagram Se você não é inscrito Gostou do conteúdo Considera aí a se inscrever Se você gostou do conteúdo Quer me ajudar Compartilha esse vídeo Vamos fazer com que Mais pessoas reflitam Se inscreve lá No meu novo canal De lives Sepulvedaverso Beijo para vocês Valeu E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepulveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Obrigado